Fala, galerinha! Vocês estão achando ainda que tá parado aqui? Olha o nosso case aqui. Vocês já estão cansados de ver ele desse mesmo jeito, mas estamos aqui terminando os pés pra poder agora lixar e pintar. Chegou uma coisa nova, olha aqui, cara, eu não sei como é que eu vivi sem isso aqui até hoje, esse screw pad magnético. Você tira e vai botando os parafusinhos na ordem, acabei de usar, acabou de chegar e eu acabei de usar e é muito bom. Tem isso aqui que vai ser pra esse case, não vou falar muito. Nosso painel frontal tá aqui, o botão que vai ser, a base do botão na verdade tá ali. E olha quem tá aqui, vocês lembram da nossa K9 com 2660? Pois é, tô desmontando algumas coisas nela, olha aqui, tá sem a placa Wi-Fi, tá só o cabinho aqui. Por que será que eu tirei essa placa Wi-Fi? Se liga. Muitos recebidos chegando, olha o tanto de embalagem. Mas tá tudo vazio, por que que tá vazio? Porque aquele case ali, o que mais vai ter é adaptação técnica. Se liga. Tá aqui, o hardware que vai ser daquele case, a nossa placa de vídeo, nossa placa mãe, quatro módulos de memória e o processador. Não vou falar qual é a placa de vídeo, qual é o processador, quem é aqui do canal já sabe que placa é essa aqui. Nossa conecta, mas não vai ser branca? Não, mas ela é alumínio, combina e combina com o case. Confia em mim. Só que olha as adaptações técnicas, tá vendo? Tem um flat saindo ali, ó, debaixo da placa mãe. Onde que ele tá ligado, galera? É, tá ligado no conector X1, PCI Express X1. Ué, mas o que que será isso aqui? É um riser cable? É, olha só, pra eu poder ligar, porque fica embaixo da placa de vídeo. Como é que liga? Então, comprei esse riser cable. Bom, mas o que que eu quero ligar aqui? Um SSD? Botar um adaptador de SSD? Não, galera. A plaquinha de internet que nós tiramos de lá está neste adaptador. Olha ela ali. Nossa AX210. Tá neste adaptador. Que está neste riser cable. Então, o adaptador do adaptador com a placa conectada. Tá só com uma antena, mas são duas. Só pra testar. Aonde que vai isso no case? Se liga que você vai ver. Não vai aonde é. Já me conhece um pouquinho. Não vai aonde é pra ir. E temos outra coisa aqui. Olha aqui. Um cabo. USB 3.0. Sim. Olha aqui. Mais duas portas. USB 3.0 garantida. Porque, se você lembrar, no nosso painel frontal só tem USB 2.0. Conecta. Mas, espera aí. Essa placa aqui, pra funcionar o Bluetooth, tem que ligar no USB. E o case vai ter quatro USB 2.0. Cenas dos próximos capítulos tem mais pecinhas, como essa. Como essa. Ou seja, vai ter mais adaptação técnica. É disso que você gosta? Galera. Se liga. Esse casezinho vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Vou terminar aqui o painel frontal, como eu falei. São quatro portas. USB 2.0. E dois conectores. Né? Então, a placa-mãe só tem dois. Como que eu vou resolver isso? Cenas dos próximos capítulos. E, vocês estão com saudade? Estão com saudade da K9 com 2660? Vocês não sabem o que eu fiz com esse PC. Não vai ficar sem rede, tá? Eu vou comprar uma pra botar ali. Mas, por enquanto, vai pro case do novo projeto do canal. Diz aí o que você tá achando. E, vocês estão com saudade da K9 com a avó.